Vai pra todos os raparigueiros do meu Brasil! Vai, bebê! Ei, essa é a lista da Clessinha! Marino Sacks! Estuplem das teclas! Tem um homem raparigueiro aí, tem! Arrume as suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Ei, não cede! Vista a sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Oh, sério, esta boa da Gordê! Sobe a Clessinha, vem! Esculhando, papá! É a cachaça entrando e a verdade saindo Acesse clube! Arrume as suas malas que eu vim tirar você de vez daqui Vista a sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Acesse clube, proteção veicular O carro da baroneta só confia na Acesse clube Valeu, Boninho, show!